No último tempo, ele fez uns featuring que foi um hit, principalmente com o Bocuele, o Itália. Participa só naquela soma que foi o feedback de pessoas. Foi um dos melhores feedbacks que já tive. Tipo, já fazia o featurizante. Mas ele foi tanto que já não tinha 12 milhões e tal na YouTube. O músico ali, me inflava ele próprio. Não grava aquele músico ali, não é suficiente. Não fazia uma residência artística na São Vicente, onde todos os artistas de harmonia participam. Lá não fazia músicas, não conhecia companheiros, não interagia. Tanto produtores como cantores. De lá, num belo dia, ele grava, não intercalava dias. Não sabe, ele escreveu coisas. Ele estava gravando e falava assim. Eu, o que tem... Bem assim que ele parte ali, que até ficou fixe na bovosa. Não tinha, mas até ficou fixe na bovosa. Ele já tinha tudo escrito. Não chegam bem, não olham. Começam a pôr as melodias, assim. De lá, não gravam aquele demo. Fica lá. Não grava e... Ele foi a moda do One Shot. Sim, o One Shot também, sim. Sim. Desculpa. O que você falou? Mamã cabutora, não tem que ignorar. Para a nossa trajetória, de noite e no hora. Para os inimigos. Para os inimigos. Nunca a gente engana a bovosa assim. E tipo, o que está cantando aquele vovosa? E tipo, o bebê baixinha, magrinha... Ai, Maria, moça. A minha coisa que manda sofrer, ele é... Toda vez que encontra um fã na minha... Eu... 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 Eu não tenho fama. 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 Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu tenho nada atrás. Segurança, assim, na altura. Eu tenho fama. É famosa mesmo. Muitos artistas falam que é famosa. Não, minha mãe. Eu sou famosa. Eu não tenho fama. Eu nunca estou subindo a cabeça. Eu não sei de onde eu vou. Pobreza. Eu sou humilde. Eu não tenho três irmãs dentro do caso, mas... Eu sempre tenho que criar uma humildade. Sempre mostrar o que eu nunca fiz. Sempre mostrar o que eu fiz. E sempre está falando. O que eu não tenho que criar. Na verdade, eu estava com dificuldade para mim, mas eu queria isto, a minha mãe, foi o que eu fiz, porque eu falei, que a gente ficou famosa. Como eu tinha sido assim? . A minha pessoa mesmo, a minha pessoa, a minha pessoa. Dez momentos em que eu conheço a pessoa, opiniões, é só opiniões. Dez momentos em que eu sei bem quem é, onde eu creio bem, e eu conheço quem é que os verdadeiros amigos, esquece. O que as pessoas estão falando é só opiniões. Todo mundo tem uma opinião para dar. Não conheço a gente, não conheço a gente. Por que você fez um clipe aqui? Eu acho que... Depende, com o punk não há. O que o punk está fazendo? Eu ouvi. E com o George? Agora sim, agora sim. Claro. O que o punk está fazendo de mim? Bem, o que ele tem que entrar daí? O que é outro humor? O Buggy Martins? Quem é o roller que está fazendo um clipe? Mais o que o George faz com ele? Quem está fazendo? Não. Eu acho que é um filme é muito bom. Eu já conheço os artistas... Que ou a gente vai cantar aquele estilo, então eu me cantando, assim. Mas, não sei se não fazia aquele vídeo agora. Uma suposição, tipo, se não fazia vídeo... Olha, a minha mãe pampou alguém, dos atores, fazia aqueles vídeos lá, em vez de mim. Uma suposição, tipo, tipo, quem seria a George? Quem seria a George mesmo? Mas, assim, ele tinha uma boa de confusão, né? Amigo... Eu juro que você... Bate a pensa, né, filho? Bate a pensa, né, filho? É, eu tô lembrando uma boa pergunta. E... Vou fazer um vídeo que eu compro a hora também. C. James. Como é que foi? Fiz também, fiz trabalho com o C. James, ele é um bom gajo. Dretto, humilde. Gostei dessa maneira, ele canta. Gostei de seus trabalhos. Eu me canto que é bem abordando, que é fã pra não gravar aquele músico. Ficou muito contente. Eu, pra mim, se James não tô ouvindo você, você música dez e... pequeno... Dez e aquele músico... Verdiana e fina. Você falou se James é vídeo? Se James é vídeo, não. Se James não gastei. Trinta, você é negativa, não. Eu vim apanhando pra você. Não, eu vou trinta e eu sou de uma juventude. Trinta, que correta, ele é jovem agora. Quero ser oito, quarenta e apanhou, não? Que apanha, mas eu sou mais. É pesado, não. Não, eu me canto se James é bem... Fala pra não fazer aquele músico junto. Ficou uma contente, meu amor. Doutora tá seguindo esse trabalho, não gosta desse trabalho. Eu falei, claro, que tem problema. É que eu sempre mesmo tá fazendo parte de Fiat TV. Eu falei, não, eu já falo com o rapaz, tudo. Mas é tudo controlado. Eu falei, ok, que tem problema. Eu falei, no Astúria, mostrou música. Um shot. Que dia, meu amor. Não gravou. E eu só. E que experiência, não sei, junto com a família de harmonia? Aliás, produtores, cantores, tudo. Como é que foi? Até passou um coisa espetáculo, não é? Claro, eu sei, mas... Foi uma experiência que nunca esqueci. Não sei se jamais. Eu aprendi as coisas lá. Que só em termos de música, de... Canta, você entende? Compartilha momentos com outros artistas. Assim, o seu Zani. Que me dona o seu Zani e eu. Que é uma energia. Claro, o seu Zani é top mesmo. Muito leve. Ali Paris. Compartilha momentos com artistas de... Que os outros artistas de harmonia também. Que tipo, foi, sabe? Com o Moreno também. O Moreno não vai junto. Mico e o Coelho. Não vai junto. Então, se eu pudesse falar com aquele Zani de... De dez anos atrás. Aquele Zani que me deixava passar. Então, ele... Continua sempre a buscar. Buscar no bom caminho. Para morrer. Gostar com tudo aquilo que a gente tem. Que a gente realiza. Não tem... Não tem... A minha terapia de nada que não faça. Para morrer. Foi seu sofrimento mesmo. Foi seu luta. Nós que vêm de zona que é... De ocação. Que de gueto. Nós que vêm de gueto. Eu sempre não tenho mais dificuldade que as lutas ali. Sempre. Para morrer. Não tenho que... Se meu bolso. Não tenho que driblar. Insegurança. Não tem que driblar. Não tenho que... Driblar pessoas... Eu digo que eu consigo. Principalmente para o povo que eu convergava. Eu digo que eu consigo. Eu vou cantar aquela música. Eu vou... jovens. Mas eu vou fazer outra coisa. Eu vou cantar também. Eu vou cantar da música. Eu vou cantar também. Eu vou cantar uma música. Eu vou cantar também. E se eu quero uma pessoa forte mentalmente, eu posso desistir. Mas, se eu já desisto, se eu tenho vontade de desistir, manda a frase, se eu desisto para morrer, se eu hoje não estou ali, se eu hoje não estou, onde não estou? É para morrer, acredita, mas está acontecendo. Não só acredita, mas você tem que estar? Luta! Você tem que estar com as mãos da obra, não é? Boca vale a pena, você tem que ir, mas o bloco vai deixar lá, e você está fazendo, você está subindo para o rei do sono. Você tem que colocar uma pedra, senão já era. Você tem que fazer para você. Se você faz para você, ninguém sabe fazer. Para mais você ter muitos amigos, se você faz para você, esquece. Ninguém sabe fazer. Olha o que você faz. Primeiro você tem que criticar, depois você copiar. Se você desiste, você quer desiste. Se você desiste, você copia o que você gosta de fazer. É isso que funciona. E hoje, como é que as pessoas vivem na zona? Em 2008, eu conheço para as pessoas que vivem na zona. Principalmente crianças. Principalmente crianças. Eu fazia uma entrevista na capela, onde o flowman começa a cantar. Um monte de menino rumo me enfrenta com o meu pequeno. Eu não caí. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei da energia de crianças. É uma energia positiva. É verdadeira. Criança tem papas na língua. Sim. Se você gostar, você está flow. Se você gostar, você está flow. Não, eu estou com a minha filha. Então, é por isso. Mãe. Eu gostei bastante. Você faz alguns vídeos com alguns e rapazes. E com mulher? Com mulher? Com mulher? Com mulher, ninguém tem feito. Tem ideia, tem algum sonho? Com sonhos e filhos? Com mulher, se você falar? Com mulher, todos os homens. Com mulher? Com mulher. Com mulher. É bem, eu gostei. Para a Beyoncé. Não sei nada. Não sei nada, eu gostei. Tenho que fazer música com ele. Eu não gostei dessa área. Eu mesmo que os artistas ainda fomam, mantém a fazer o featuring, é que eles seguiam a dez e pequenos, que já conhecesse esse trabalho. Um artista que explodiu nada, que não conhecesse trajetória, não conhecesse dez e pequenos, de origem, assim. É que a gente gosta de essa área. Não gosta, mas... A gente fica com aquele... O que é? Aquele... Com vontade. Sempre tem vontade de fazer featuring com pessoas. A gente faz parte dos momentos. A gente faz parte dos meus momentos. A gente faz parte dos meus momentos. De muitos momentos. A gente queria fazer parte da minha vida. A gente gostou desse início, todo aquele trajetório. Então, fazer uma música que a gente seria... Top! A gente imagina como featuring um pouco mais idade. Muito mais idade. Eu também, gente. E... Eu deixo uma enquete no Instagram. Eu deixo mais algumas perguntas. A gente fez duas perguntas, né? Sim. Ainda nunca esqueço. Novos caminhos para a vida. Hoje é uma oportunidade. Eu vou vir aqui uma oportunidade. Agarra para a morte. É que torna bem do ele de mesma forma. E nem torna bem do ele. Hoje é uma oportunidade para aquele que não sonha. Para aquele que não sonha dez e pequenote. E tanto que pode ser uma oportunidade. Não tem que agarrar ele. Não tem que agarrar ele com toda a minha força. E nem que arrependa. A minha cidade é onde devia estar. Eu não tenho que agarrar ele com muita coisa. E é a ideia do que o mundo vai continuar com muita coisa. E tanto que perdemos as coisas. Eu ainda não tenho nada do que fazer. Eu ainda tenho quelawir esse exercício para ver. Mas, eu realmente não tenho nada do que fazer. Eu ainda tenho quever isso. E vou fazer isso.